É, equipe ao baile, 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 equipe ao baile É o Jajá MP É o Jajá MP É o Jajá MP Piton, Piton, pula, 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 pula na chivata Pula, 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 pula na chivata É na anda do piribau que ela vai no pau 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 É o Jajá MP É o Jajá MP Ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau A CIDADE NO BRASIL